Música Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos Todos vocês Na nossa instituição E a família é a base em tudo Abençoa Senhor as famílias da vida Abençoa Senhor as famílias da vida Abençoa Senhor as família também Abençoa Senhor as família também Feliz Dias dos Paz Eu amo vocês 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 Eu amo vocês